Helena de Lima, Vanusa, Vanderlei, Cardoso e Miltinho estão voltando as flores. Vê como é bonita a vida, Vê a esperança ainda, Vê as luzes vão passando, Vê o novo céu se abrindo, Vê o sol iluminando, Por onde nós vamos indo, Vê que estão voltando as flores, Vê como é bonita a vida, A esperança ainda, Vê a esperança, Vê as luzes vão passando, Vê o novo céu se abrindo, Vê o sol iluminando, Por onde nós vamos indo, Por onde nós vamos indo,